Oi gente, tudo bem com vocês? Eu, Maria, vou iniciar mais um vídeo e hoje, pela primeira vez, eu vou iniciar um vlog de produção. Pretendo vir mais vezes agora com o que eu for produzindo no meu dia a dia, com a minha rotina do crochê, o que eu for fazendo, eu vou fazendo vlogs para vocês das peças, só quando for peça repetida, encomenda alguma coisa, dependendo, eu não vou fazer porque senão fica muito repetido, mas pronta entrega eu sempre vou estar buscando fazer peças diferentes para gravar o vlog. Aqui, esse verde tá, acho que estava apagado no vídeo né, mas não é um verde da Eco Brasil, ele é mais vivo, ele é mais vivo do que isso. Mas então, eu já iniciei essas bases para dar uma adiantada, né, já tinha, já não estava muito na intenção de gravar, mas o canal tem que ter conteúdo, né, tem que ter constância, então eu vou tentar me empenhar mais a partir de agora. Então, eu vou pesar essas bases aqui que eu já fiz, é um modelo diferente que eu nunca fiz, achei bonito, achei, é, ele é fechado né, ele não é aquele tapete que vai ficar vazado, já fiz uns modelinhos, tô mostrando no vídeo anterior, se vocês puderem ir lá ver, uma produçãozinha que eu fiz na semana passada. Então, essas bases aqui eu vou pesar, a balança já tá aqui, vou pesar os squares primeiro, vou fazer com três, só esse aqui que vai ficar diferente, porque eu já tinha pronto, então eu quis aproveitar, já tinha esses aqui pronto, esse também eu já tinha pronto, aí iniciei as bases, as outras também vão ser assim, esse mesmo modelo, então os squares eles vão ficar mais ou menos 28 gramas, esses outros é mais ou menos toda a mesma faixa né, que eles conhecem, não gasta muito, não gasta muito linha. Esse aqui também, olha, para vocês terem uma base, também, tá 28, 29, nessa faixa. Esse outro aqui, esses rosas eu tinha pesado, é, ele ficou com 35 gramas, foi o que ficou mais, os três 35 gramas, mas aqui esse, esse mesclado, esse verde mesclado do Brasil, eu acho, eu acho ele mais grosso do que os outros, a espessura dele é tipo de 1,8, eu achei né, e essas florzinhas aqui, elas são diferentes, na verdade não, é uma florzinha e eu tirei elas, deixa eu mostrar melhor, eu tirei elas do canal da Camila do Ateliê Doce Crochê, eu não me recordo o nome agora, mas eu, no final, daqui para o final do vídeo eu vou deixar o link, ou vou procurar o nome dela. Então, então, é, aqui eu fiz com a linha, com a linha Anne, eu fiz dois fios, peguei dois fios da Anne e fiz, então, ficou assim. É, tem que improvisar, né, eu queria, eu quero fazer um tapete aqui, a minha intenção já é fazer um degradê de rosa, com aqueles, com aqueles que estão ali atrás, e, ali, nesse aqui eu quero usar as cores bege, bege, marrom, vamos ver como vai ficar daqui para lá, se eu não mudar, né, então, vai ficar assim, deixa eu pesar as bases, que eu esqueci, essas aqui vai dar diferente, vai dar a diferença, porque aqui eu tô fazendo com o ar, eu vou pegar um caderno e fica melhor, para pesar, aqui, deixa eu tirar aqui, então, não sei se vai dar para você, deixa eu zerar, ver direito, né, mas, aqui, ó, nessa base, com o cru, tá ficando, sem, ai, que eu me arra, tô caindo, ai, gente, eu não vou editar, vai ficar desse jeito, porque, eu detesto editar vídeo, eu não tenho muita prática, não tenho muito costume, então, vai com os errinhos mesmo, desculpa, gente, 117 gramas, com o cru, né, se for tirar o, se for tirar os squares, né, mais ou menos 30 gramas, vai ficar o quê, com uns 90 e poucos gramas, 90 gramas, por aí, né, então, é isso, a essa, aqui, é o peso, com certeza, é diferente, mas, não vai dar muita diferença, agora, o negócio tá balançando aqui, ai, Jesus, tá vendo, isso é tudo no improviso, aqui, é tudo improvisado, gente, eu não tenho nada, não tenho tripé, talvez, com o tempo, eu invista nisso, né, vamos ver como vai ser, mas, por enquanto, essa já ficou bem mais, bem mais pesadinha, né, ficou com 166, o square tirar 35, então, 130 gramas, né, a base cru, então, eu vou dar continuidade, as, a esses squares aqui, aqui, eu vou terminar, vou fazer as bases primeiro, aí, não sei se, vou dar início hoje, não termino hoje, é, talvez, não termine amanhã, eu não sei, porque, eu já falei com vocês, o meu tempo, agora, tá bem reduzido, por conta da, da escola do meu filho, das atividades que ele faz em casa, então, aqui, eu vou fazer a base cru, com esses aqui, ver a cor que eu vou colocar, e, talvez, mais tarde, eu volto, se não voltar, eu volto amanhã cedo, pra mostrar o que eu consegui fazer hoje, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco. Oi, gente, voltando aqui com vocês, com as peças já prontas, né, de início, no início do vlog, eu falei com vocês que eu ia fazer quatro tapetinhos, tapetinhos, só que eu deixei um de lado, porque eu não tava gostando da cor daquele square, não tava sabendo muito como combinar, então, eu fiz três tapetinhos, eles ficaram, esses tapetes, esse aqui, em específico, ficou com 70, ficou um pouco menor, 70 por 45 centímetros, é, aqui, eu usei o verde, verde abacate, eu acho, aqui, o verde, mais escuro, verde musgo, e, aqui, eu finalizei com a cor cru, então, você pode ver que, eu acho que tá mostrando, né, vocês podem ver que, aqui, ele tá, um cru mais escuro, e, aqui, eu finalizei com o outro, e, esse aqui, tinha, acabado, então, eu vou pesar pra vocês, pra ver, com que peso ficou, a peça, deixa eu pegar, deixa eu pegar um caderno, pra apoiar a balança, que fica melhor, então, vamos ligar, aqui, aqui, deixa eu arredar um pouco, pra trás, não deu, tá dando sombra, eu acho que tá dando pra ver lá, tá vendo, bastante econômico, aqui, aqui, esse biquinho, ele, eu dei uma olhada, quem faz muito ele é a Loren, e, tem vídeo aula, também, no canal da Isabela Fernanda, é, do tapete Alice, no tapete Alice, no tapete Alice, ela faz esse bico, essa base aqui, ela, é, vocês vão achar no, do, no, no canal do, da Camila, Ateliê Doce Crochê, esse é, essa base é do tapete, tapete Liz, e, também, no canal da, no cantinho da Michelle, não, Ai, gente, tô, embaralhando tudo aqui, no cantinho da Lia, o tapete Michelle, é, essa base aqui, essa base, que vocês vão encontrar, essa cor ficou muito bonita, né, gente, eu gostei, vamos, vamos ver os outros, aqui tá, fica meio apertado, mas, é, tudo no improviso mesmo, esse aqui, também fiz o mesmo bico, a mesma base, eu já mostrei, né, pra vocês, gente, tem uma alteração de cor, também, porque eu trabalhei, realmente, eu trabalhei com as sobras, e nessa parte aqui, tá vendo, dá uma mudança, é um cru mais escuro, é, esse aqui, foi o que ficou maiorzinho, esse aqui, ficou com 72, por 58, e, vamos pesar, pra ver, o peso dele, dobrar aqui, pra vocês, fica mais fácil, movimentação aqui, é, complicada, nossa, isso ficou bem mais pesado, mas, eu sei porquê, porque, esse começo ali, dele, eu fiz com um fio 8, no cru, né, então, sim, eu misturo também, gente, eu misturo 6 e 8, eu tô aproveitando tudo que eu tenho aqui, então, 339 gramas, esse biquinho, e a base, também, é a mesma coisa, a base deles, vocês vão fazer do tapete liso, e o bico, a Lauren, também, tem a videoaula desse bico, é, imitação de bico russo, vocês vão encontrar, lá, no canal dela, também, ele aumenta bastante, a peça, se eu tivesse com minha fita aqui, eu ia medir, mas, cada, só o bico, essa parte aqui, tá vendo, ela, fica com 7 centímetros, então, vai aumentar, vai aumentar, 14 centímetros de cada, é, ao todo, né, então, compensa bastante, esse aqui, ficou com 70, também, 70 por, 45, se eu não me engano, e, o peso dele, vamos ver, o peso dele, 300 gramas, é, ele ficou, quase igual ao outro mesmo, né, então, eu acho que é só, né, gente, é, me digam, aí, nos comentários, se vocês gostaram desse biquinho, se vocês já fizeram, qual a cor que vocês gostaram mais, tô ajeitando aqui, tô ajeitando aqui, pra poder abrir, essas peças, mostrar de novo, pra vocês, ele fica bem assentadinho, aqui, né, porque, tava dobrado, eu tô terminando, terminei hoje, terça-feira, meio-dia, e esse vlog vai pra vocês, amanhã, quarta-feira pela manhã, quarta-feira pela manhã, e já vou dar início a outro, amanhã, já vou começar a gravar outro vlog, esse próximo vai ser de peças, peças lisas, tô com intenção de fazer peça lisa, né, porque é sempre colorido, mas eu adoro misturar as cores, então, gente, é isso, não reparem, é a primeira vez gravando um vlog, os próximos eu espero que melhorem, pra você que ficou aqui até o final, eu agradeço, pra você que já é inscrito, eu agradeço, peço que deixe seu like, pra me ajudar, e pra quem tá chegando aqui, por acaso, é, se inscreva, e sempre que eu posso, eu venho aqui, mostrar minhas peças, o meu dia-a-dia com o crochê, então, até o próximo vlog, gente, beijos e tchau!